Oi gente! No vídeo de hoje, finalmente, eu vou contar tudo pra vocês sobre o meu cabelo novo. Vou esclarecer todas as dúvidas que vocês estavam tendo, vou responder as perguntas mais frequentes que estavam surgindo por aí, aqui no YouTube, lá no Instagram, enfim. Antes de tudo, eu quero muito agradecer a vocês por todo o carinho que vocês deixaram, tanto lá nas fotos que eu postei no Instagram, quanto no vídeo, né, no vlog que eu postei aqui no YouTube. Vocês me surpreenderam muito com o carinho, com o feedback positivo. Na verdade, não é nem surpresa, porque eu sei o quanto vocês são incríveis, o quanto vocês me enchem de carinho, e eu nem sei como agradecer por isso, sabe? Então, fica aqui o meu sincero agradecimento por vocês. Vocês me motivaram muito, vocês me motivam todos os dias, mas esse feedback me motivou não só em relação ao meu cabelo, mas em relação a tudo, em relação ao canal, enfim. Então, muito obrigada, viu? Beijo pra vocês, vocês são demais. Aqui nesse vídeo, eu vou responder algumas das dúvidas, tipo, você descoloriu o cabelo? Ressecou o seu cabelo? Qual foi a cor que vocês pintaram? Enfim, vou esclarecer tudo aqui nesse vídeo. Então, se você queria muito esse vídeo, já avalia clicando aqui em gostei. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos, porque estamos no ano todo dia, então vai rolar muito vídeo de cabelo por aqui, tá bom? Tem muito enrola, vamos lá! A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês é procure um profissional. Eu tenho que dizer isso daqui antes de tudo, porque eu acho que é o principal. Isso envolve todas as outras coisas que eu vou falar depois. Como vocês viram, eu fiz o meu cabelo lá na Dondoca. É um salão daqui de Nair, elas são especializadas em cabelos crespos, cabelos cachados, cabelos ondulados, cabelos lisos, alisados também, enfim, mas é um salão que me chama atenção por isso, né? Que elas cuidam muito bem dos nossos cabelos. Então, eu confiei, né, as meninas o procedimento que eu ia fazer. E aí, o que eu fiz? Já tinha muito tempo que eu tava querendo pintar e eu sempre mandava as inspirações pra Paulinha. Eu sempre falava, ah, eu queria assim, queria assado. Sempre mandava alguma coisa ou outra. E aí, dessa vez que eu tomei coragem, eu mandei uma foto de um cabelo que ela já tinha feito. Eu falei, olha, eu quero mais ou menos assim. E uma coisa, assim, que eu sempre falei, que eu sempre deixei claro pra elas, era que eu não queria ficar loira. Então, pra muita gente que achou que eu ia, tipo, ficar mega loira, que ia ser uma mudança, assim, totalmente puxada pra esse lado, não. Eu não tinha vontade de ficar loira, nem de fazer mechas loiras muito claras, muito amareladas, platinadas, alguma coisa assim. Nunca foi a minha vontade. Então, eu sempre quis algo muito natural, mais puxado pro tom, que já era o meu cabelo. Por isso que foi uma mudança, mas não foi aquela mudança, assim, tipo, que assustou demais, sabe? Eu só queria dar uma iluminada e uma realçada na cor, que já era mais pra cor do meu cabelo mesmo, sabe? E depois eu vou explicar pra vocês direitinho qual que é essa cor, qual que é esse tom que a gente escolheu, só pra ficar bem claro pra vocês. Então, era isso que eu queria mesmo. Era aquele aspecto pra que, quando a pessoa olhasse, ela pensasse, hum, será que essa menina pintou o cabelo ou será que é natural, sabe? Era isso que eu queria. Era pra surgir aquela dúvida. Hum, é tinta, não é? É natural, não é? Então, era algo mais ou menos assim que eu queria. A dúvida que vocês tanto queriam saber, a gente não descoloriu o cabelo, tá bom? Não teve nada de descoloração no meu cabelo. Mas isso aconteceu porque o meu cabelo já não era tão escuro, então, pra fazer essa cor que eu queria, não precisou descolorir, entendeu? Só que pra gente saber disso, antes de tudo, a gente fez um teste de mecha. Uma semana antes eu fui lá, a gente fez um teste de mecha no meu cabelo, fez um teste descolorindo e outro teste sem descolorir. Então, a gente viu que pra cor que eu queria, não ia precisar descolorir, o que já me aliviou bastante, porque eu sei que quando descolora o cabelo, resseca muito mais, né? Estraga muito mais o cabelo. Mas, como eu disse, isso vai depender muito do seu cabelo. Vai depender se o seu cabelo tem facilidade de pegar a tinta, se o seu cabelo for muito escuro também, provavelmente vai ter que descolorir. Então, como eu disse, procura um profissional pra ele te direcionar e fazer do jeitinho que você quer, do jeitinho que o seu cabelo precisa, enfim. E além do teste de mecha, que é um cuidado que tem que ter, porque no teste de mecha, gente, assim, se der algum problema, se o seu cabelo tiver alguma reação meio louca, você já vai saber ali naquele teste, entendeu? Porque se você já faz o cabelo todo, já é um problema. Então, se você for num salão, que eles quiserem já fazer de uma vez, fala, não, eu quero fazer um teste de mecha pra fazer tudo certinho. E além desse teste de mecha, a gente também cuidou muito bem do meu cabelo. A gente fez tratamento antes, hidratou o cabelo. Durante o processo, a gente também foi reconstruindo o cabelo. Então, assim, teve todo um cuidado pra fazer isso, sabe? Eu não teria coragem de chegar lá e falar, bora pintar de uma vez, sabe? Porque eu sei que ia estragar o cabelo. Então, assim, gente, cuidem mesmo. E a gente continua cuidando e tratando. Eu vou começar a fazer cronograma capilar agora, que é uma boa sugestão pra quem pinta ou descolore o cabelo, né? Porque o cronograma, ele vai repondo tudo aquilo que o seu cabelo perdeu. E como vocês viram naquela foto que eu postei com papel alumínio, a gente fez mechas, a gente não simplesmente pintou todo o cabelo, sabe? O legal das mechas é que dá esse efeito mais natural que eu queria, entendeu? Porque teve parte do meu cabelo que fez a mecha, mas teve parte que não fez. Então, na hora que finaliza, tudo que arruma, meio que se mistura e dá esse aspecto mais natural, sabe? Então, a gente fez mechas. Como vocês viram lá no vlog, né? Elas vão, tipo, ouriçando o cabelo, depois passando a tinta. No vlog deu pra entender um pouco mais esse processo das mechas. Gente, sobre a cor. Agora eu vou explicar, assim, bem explicadinha esse negócio da cor. Essa cor não é uma cor, tipo, cor tal, tom tal, número tal. Ela meio que criou essa cor, entendeu? Ela pegou, sei lá, umas três tintas diferentes e foi criando essa cor pensando no tipo do meu cabelo, na cor que o meu cabelo já tinha, no tom da minha pele. Então, ela meio que criou essa cor pensando em mim, sabe? Ela foi vendo o que queria dar mais certo pra mim. Então, é meio que uma cor única. Mesmo que eu passasse pra vocês qual que foi, sei lá, a cor da tinta, talvez poderia não dar certo por causa da cor que é o meu cabelo, do tipo que é o meu cabelo, da facilidade que o meu cabelo tem de pegar a tinta ou não. Então, gente, como eu disse, esse é um processo que você tem que chegar no cabeleireiro, no profissional e falar, olha, eu quero chegar nesse tom. E aí, olhando o seu cabelo, olhando o tipo do seu cabelo, o profissional vai montar ali a tinta de acordo com os tons que vai dar certo pra chegar naquele tom que você quer, entendeu? Então, é meio que uma fórmula química mesmo, sabe? Não tem como vir e contar pra vocês direitinho como que é, porque meio que não vai dar pra entender. Vocês entendem? Então, a cor do meu cabelo, a gente pode meio que chamar de morena iluminada ou de luzes acobreadas. Mas, como eu disse, ela misturou três tons. Ela me explicou que foi um tom de marrom, um loiro escuro e um acobreado. E como tem esses três tons diferentes, é uma cor que muda muito de acordo com o local que eu tiver, com a iluminação que eu tiver. Por exemplo, se eu estiver num lugar que não tem muita luz, praticamente não dá pra ver que eu pintei o cabelo, entendeu? Vai estar praticamente do jeito que o meu cabelo já era. Mas, quando eu saio no sol, fica algo assim, muito tchan, assim, sabe? Dá pra ver bastante. Justamente por causa desse tom de cobre que a gente colocou. E como tem o marrom, já deixa algo mais natural. Então, assim, como eu disse, gente, é realmente uma composição química. Tem que ser algo que tem que ser feito com segurança, tem que ser algo que tem que ser feito pensando no seu tipo de cabelo. Se você quer alguma cor mais ou menos parecida com essa, você pode fazer como eu fiz. Eu peguei a foto, mostrei, falei que eu queria daquele jeito, que aí ela foi montando a composição que ia dar certo pro meu cabelo pra chegar naquele tom. Pra quem perguntou se ressecou, se estragou o cabelo, gente, ressecou sim. Afinal, é uma química, né? É uma tintura ali que a gente colocou no cabelo. Só que eu, particularmente, eu nem percebi que ressecou, porque como a gente cuidou tanto, meio que pra mim, eu nem consegui sentir, assim, que deu uma ressecada, sabe? Só que a Paula falou que ressecou porque é algo normal que acontece. Então, assim, a dica é cuidem, tratem, porque você nem vai perceber diferença no seu cabelo. Pra quem perguntou se o cacho abriu, não abriu, porque geralmente o cacho abre quando descolore. Então, como a gente não descoloriu, não teve esse perigo, né? Do cacho abrir e tal. Mas dizem que quando o cacho abre, é só você ir cuidando que ele vai voltando. Como eu disse, eu quero começar a fazer cronograma agora no meu cabelo pra ir cuidando. Gravei um vídeo aqui pra vocês, mostrando a finalização bem levinha que eu tô usando ultimamente, que eu acho que tá dando certo com esse cabelo novo, com essa cor nova. Então, aguardem que em breve vai estar aqui no canal. E pra finalizar, muita gente perguntou se eu penso em retocar, se eu quero fazer de novo, depois e tal. E eu ainda não sei, gente. Vamos ver aí como que vai ser. Vamos ver como que vai ficar quando crescer. Enfim, como que vai ser com o tempo. Não sei se eu quero clarear mais depois. Eu acho que assim, gente, o negócio é você faz aquela primeira mudança pra ver, depois você vai adaptando com as mudanças. Mas como eu disse, gosto muito de ir com calma, sabe? Eu gosto muito de ter esse cuidado com o cabelo pra não fazer nada sem pensar e depois estragar o cabelo, enfim. Ou então arrepender, né? Assustar com a mudança. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado. Eu gostei muito. Eu achei que ficou do jeito que eu queria, né? Porque deixou esse aspecto bem natural. E eu também fiquei muito feliz porque vocês gostaram muito. Muita gente falou que gostou muito dessa escolha que eu tive, né? De ser algo não tão óbvio. Porque muita gente falou, nossa, eu jurei que você só ia puxar umas luzes, umas mechas loiras. Eu acho muito lindo, mas eu queria algo que fosse mais natural, sabe? Muita gente falou que gostou dessa escolha mais natural e eu fiquei feliz porque vocês gostaram. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por tudo. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Me conta aqui nos comentários também o que vocês acharam. E é isso. Um beijo. Tchau. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.